Começar-se um pouco a olhar, examinar o que Deus faz em nossa vida é tremendo. É tremendo. Glória a Deus. Não quero tomar muito tempo porque eu não sei se a mocidade vai passar hoje ainda, né? E posso vir outro dia aqui, né? Peço permissão ao meu pastor lá, o Wilson Júnior, lá do Samaritão. Para eu chegar aqui eu tive que ir à casa de irmão Carmo e falei com ele. O irmão Carmo levou para ele, me liberasse a minha filha e me liberasse a minha filha. Não pode porque eu sou presbítero, eu vou, não, eu não tenho pastor, não tenho nada não. Então, oi, 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 oi. Temos que consultar primeiro ao nosso pastor. Mas estamos aqui porque Deus, Ele ofendou nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crer, você vai receber de Deus nesta noite. Você não vai sair daqui do jeito que vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu mesmo já estou sentindo a presença de Deus. Eu vou me sentar naquele banco ali quando eu cheguei. E me sentei ali e comecei logo a sentir uma coisa boa do céu. O que tem o Espírito de Deus que habita em nossa vida. O Espírito de Deus que nos guia a cada dia. Ele está neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta que alguém queira impedir alguma coisa que você venha a fazer. Glória a Deus. 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 Estou dizendo nesta noite porque Deus me mandou dizer nesta noite. Ele vai virar o quadro nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você está esperando de Deus nesta noite, você vai receber nesta noite. Deus nesta noite está virando o quadro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é o que é o que é? O que Deus determinou a ninguém pede! 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 Glória a Deus! O Espírito de Deus! O Espírito de Deus! O Espírito de Deus! O que Deus determinou a ninguém pede! 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia!